Olá, eu já tive um psalto, um psalto aparelho e minha prima que dirige, e agora vendo esse psalto aqui, torna ilegal e termina assim. Existem pessoas que não gostam dos seus carros e sempre passam dinheiro para consertar, para cuidar, vende. Muitas pessoas gostam de um carro e não podem pagar por ônibus. Eu, por exemplo, gosto de abrir um carro e não posso dirigir. Então, da mesma forma que os ônibus são os fãs de ônibus, eu posso ser considerado o carro-ólogo. E eu sou fã de carros. Então, é isso aí. Produzido por José Magalhães. Namastê.